Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia, nós vamos hoje corrigir os exercícios do assunto Biotecnologia da aula passada. Então, vamos lá corrigir os exercícios conceituais. Número 1. As técnicas de engenharia genética podem ser consideradas ferramentas que possibilitam a identificação de pessoas com base na análise do DNA. Uma dessas técnicas é o uso de células-tronco. Por que essas células causam tanto fascínio na engenharia genética? Olha, células-tronco é uma célula que pode se especializar em qualquer outro tipo de célula. Então, vamos supor, estou com problema nas minhas células cardíacas. Se eu pegar uma célula-tronco e colocar ali, ela pode se diferenciar em células cardíacas e reparar meu tecido cardíaco. Então, por isso você se fascina, porque as células-tronco podem se diferenciar em qualquer outra célula do nosso corpo. E existem células-tronco embrionárias e adultas. Então, como é que ficaria a resposta dessa questão? Porque são células indiferenciadas, isto é, sem forma e função, podendo se diferenciar em outras células do nosso organismo e recuperar tecido. Questão número 2. A clonagem, apesar de natural para muitos seres, também se encontra sobre o guarda-chuva da engenharia genética. Então, como poderíamos definir e classificar os tipos de clonagem? Clonagem é uma população de moléculas, células ou organismos. Ou até mesmo, organismos, que podem se originar em uma única célula e que são idênticas à célula original. Então, a clonagem pode ser classificada como reprodutiva e terapêutica. Então, eu posso fazer uma clonagem para gerar um novo indivíduo, que seria a clonagem reprodutiva. Ou eu posso clonar, fazer ali um clone para poder extrair órgãos, células, tecidos, para fazer o que? A cura ou tratamento de alguma pessoa que esteja doente. Então, nós falamos que é a clonagem do tipo terapêutica. Existem esses dois tipos aí, ok? A questão número 3. A terapia gênica é a transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. Identifique a premissa básica para que tal procedimento seja possível e o nome da enzima que permite viabilizar esse processo. Então, o que seria isso daí? Exatamente, identificar e transferir uma parte funcional do DNA ou gene para o organismo portador de uma doença, determinada doença. De modo a reparar ali aquela doença, ou seja, reparar aquele defeito. E para isolar esse gene, eu vou usar qual método ali que nós estudamos na videoaula, né? Que são aquelas enzimas de restrição, tá? Onde vai ter ali o corte daquela parte do DNA que está com problema, vai ser retirado e colocado ali no lugar um ovo para reparar aquele defeito ali, ok? Então, é assim que é feito. Questão número 4 Suponha que uma indústria fabrique um produto e o disponibilize no mercado afirmando que contém DNA vegetal e melhora a hidratação dos cabelos. Não só um creme de cabelo, né? Então, esse creme de cabelo, ele propôs isso, que vai melhorar ali a hidratação dos cabelos por possuir DNA vegetal, né? Levando em consideração a composição química do DNA, tal recurso teria validação biotecnológica? O que vocês acham? Gente, independente de qual espécie, se for uma planta, se for um fungo, se for um animal, se for uma bactéria, se for um vírus, não importa. O DNA sempre vai ter a mesma composição, que é um grupamento fosfato, um açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, e nesse caso do DNA é a desoxirribose, que vai estar ligada a uma base nitrogenada. E quais são as quatro bases nitrogenadas do DNA? A adenina, tinina, citosina e guanina. Então, vai ser igual para qualquer espécie, para qualquer ser vivo. Então, dizer ali, ó, ah, esse produto, ele tem DNA vegetal. E por isso vai dar um plus, um up aí no seu cabelo, vai hidratar ele de forma mais eficiente. Gente, que diferença tem dizer que tem DNA vegetal, já que o DNA é igual para qualquer espécie, tá? O que vai mudar é a ordem das bases nitrogenadas, mas as bases nitrogenadas são as mesmas, o DNA é universal, tá? Então, a resposta aí é não. Por quê? Independentemente do ser vivo, qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. Ok? Questão número 5 No genoma humano, existe sequência de DNA repetitivas, que são reconhecidas e cortadas por determinadas enzimas de restrição. Essas enzimas dividem o DNA em fragmentos, cujas dimensões e composições de nucleotídeos variam de pessoa para pessoa. Recorrendo ao PCR, obtém-se bandas ou picos que comparados geram um padrão e os indivíduos são identificados. Nomeie a enzima utilizada para multiplicar ou clonar o fragmento obtido e cite dois procedimentos da biotecnologia em qual tal processo pode ser usado. Então, qual é a enzima que vai ali clonar o fragmento obtido? É a enzima chamada DNA polimerase. E quais são os dois procedimentos da biotecnologia? Inclusive, nós estudamos, estava naquela videoaula, se tem alguma dúvida ou se esqueceu, volta lá e reveja. Então, qual os dois procedimentos da biotecnologia em que tal processo pode ser usado? Então, você tem ali, após a desnaturação do molde do DNA, você vai formar ali iniciadores para a enzima polimerase, colocar novos nucleotídeos livres ali na fita do DNA, ligando-os e complementando eles, formando assim uma nova dupla fita. Os processos podem ser clonagem, pode ser o teste de paternidade e até mesmo os transgênicos, tá? Eles fazem da mesma maneira, certo? Então, com isso, já respondemos os exercícios conceituais. Agora, vamos entrar nos exercícios contextualizados, ok? Número 1. O esquema representado a seguir ilustra os métodos de produção de camudongos com material genético ou celular de um organismo diferente. Para estudos dos efeitos de determinada mutação gênica sobre o desenvolvimento inicial. Então, eu tenho ali dois camudongos. O camudongo A e o B. Então, pela técnica que foi usada ali, respectivamente, qual técnica foi feita no camudongo A e qual que foi no camudongo B? Vamos analisar primeiro o camudongo A. Então, aqui, eu tenho um óvulo que foi fertilizado para o espermatozoide. Houve a fecundação, certo? Então, aqui, foi fertilizado. Aí, o ovócito fertilizado, né? Aqui tem a microinjeção no DNA estranho. Então, foi colocado um DNA diferente ali. Além do que já tinha no núcleo dessas células. Aí, gerou aqui o camudongo, né? Foi usada aqui uma mãe de criação, ou seja, uma barriga de aluguel, para a implantação desse ovo. E aqui nasceu, justamente, o camudongo, né? Origem de quem? Da fertilização dessas duas células e de uma microinjeção do DNA estranho ali naquela composição, tá? Então, foi incorporado um pedaço de DNA estranho, além daquele que tinha ali, né? Ocasionado pela fertilização. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu uma mudança genética, porque foi inserido um material estranho naquela fertilização. Então, houve a combinação ali de moléculas, né? De DNA, né? Com o DNA original, mais o DNA estranho. Isso é uma técnica de quê? De transgenia, tá? Então, o camudongo A, ele é transgênico, porque ele recebeu e expressou genes de fora, que a gente chama de exógeno, tá? Então, o camudongo A, ele é transgênico. E o camudongo B? Como é que foi feito com o camudongo B? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó. A fertilização ocorreu com a união do ovócito ali e o espermatozoide, de forma normal. Aí, agora, foi injetado nas células lá do desenvolvimento embrionário. Então, aqui, ó, fertilizou, formou o zigoto, começou a acontecer o quê? Várias mitoses, né? No processo de divisão celular para gerar ali o indivíduo. Quando chegou na estágio embrionário de blastocisto, que é onde são criadas as células-tronco, inclusive, tá? Essas células-tronco aqui são as células-tronco que elas podem se diferenciar em qualquer outra célula. Nesse caso aqui, célula-tronco embrionária, tá? Aí, foi injetado aqui nas células, né? Células de cultura de pluricelulares embrionárias. Então, foi pego células, né? De embrionárias de outro lugar, injetada ali junto com aquelas células embrionárias originadas de quem? Da fertilização do óvulo com o espermatozoide. E foi colocado dentro de uma barriga de aluguel também, né? Que ali está escrito mãe de criação. Aí, nasceu o camudongo B. O camudongo B, né? Nós chamamos isso, né? De quimérico. Por quê? Ele incorporou ali células, né? No caso, o embrião. Células de outro camudongo. Então, eu tinha aqui um embrião. Coloquei células de outro embrião junto. Então, quando ele começou a se desenvolver, ele desenvolveu as duas células ao mesmo tempo. As duas células sofreram divisão celular. E gerou um camudongo ali diferente. Que nós chamamos de quimérico, né? Então, olha só. Essa é a número 1. A resposta. O camudongo A, transgênico. E o camudongo B, quimérico. Que é a letra D. Então, o que é quimerismo? Que é do quimérico. Ocorre quando um animal tem dois ou mais populações de células geneticamente distintas. Com origem diferente, né? Em seus igoros. Então, essa condição, ela é rara em humanos. Mas pode acontecer em animais. Principalmente esses que são manipulados no laboratório. Então, o termo quimérico, né? O quimerismo, vem lá da mitologia rega, né? No qual tinha lá a quimera, que era uma figura nítica, né? É caracterizada por quê? Por uma aparência híbrida de dois ou mais animais. Então, ela tinha uma aparência com dois ou mais animais ali. Tá? Então, vem lá desse termo aí. Certo? Da mitologia grega. Então, a resposta da número 1, letra D. Questão 2. Chegou ao mercado o primeiro medicamento de terapia gênica marco na história da medicina. A droga é a esperança de uma vida sem sofrimento para milhares de pessoas que possuem uma doença genética rara. Caracterizada por um defeito do gene que determina a produção de enlinolipase responsável pela digestão de gorduras. Então, o uso da terapia gênica em indivíduos portadores dessa doença tem por objetivo o quê? Então, a ação desse remédio aí é inserir um gene saudável ali, né? Com a finalidade de fazer o quê? De que as células produzem aquela enzima ao qual as outras não produziam. Então, as células doentes não estavam produzindo. Tirei aquilo ali e coloquei uma célula saudável no lugar. Então, ela vai passar a fazer o quê? A produzir a enzima, certo? Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou inserindo uma cópia do gene saudável. Então, a resposta da número 2 vai ser a letra B de morro. Na figura 1, considere um fragmento com uma árvore matriz, com frutos N1, tá? Então, a árvore matriz foi chamada de N1, que é como se fosse a mãe, tá? Árvore matriz, mãe. E outras 5 que produziram flores, sendo consideradas apenas provedoras de pólen em potencial. Então, a planta que fornece pólen são as plantas masculinas, já que pólen é o gameta masculino da flor, tá? Dessa planta. Então, quando está chamando ali doadora de pólen 1, 2, 3, 4 e 5, é como se fosse os possíveis pais, tá? Então, o N1 é uma árvore matriz, que é considerada a mãe. E tem ali 5 doadores de pólen, né? Que é como se fosse o pai 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, geralmente, quando se faz exame de DNA, é relacionado a humanos, animais. Mas não significa que não possa ser feita em plantas, tá? E essa questão aqui já caiu, inclusive, dela no Enem, desse jeito. Falamos sobre plantas, tá? Mas a maneira de interpretar é a mesma. Aí foi excluída a capacidade de auto-polinização da árvore, porque existem plantas, né? Que têm flores ali hermafroditas. Então, elas podem fazer auto-fecundação. O pólen cair ali mesmo e fecundar a planta? Pode. Mas foi excluído isso, por quê? Porque quer se descobrir qual é o doador de pólen ali para o nascimento daquela planta. Nós vamos terminar de ler o exercício e você vai entender. Gerado junto com a planta matriz, que é a mãe, tá? É como se fosse um teste de paternidade. Eu tenho uma árvore. O filhote, no caso, é uma muda daquela árvore, né? Que nasceu dali. E cinco doadores de pólen, ou seja, cinco possíveis pais. Aí eu tenho que descobrir qual desses foi o que juntou o gameta com a planta matriz para formar aquele indivíduo novo ali, tá? Então, os genótipos das matrizes, as sementes S1, S2, S3, S4, e as prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de dois locus. Locus, o que é? É a posição em que o gene ocupa ali no cromossomo, tá? Aí tem duas posições. Tem o locus A e o locus B. Então, foram vistas duas posições ali. De marcadores, né? Amostrados em perfil de eletroflorético para os locus que está escrito aqui na figura 2. Que é eletroflorético aquele exame, né? Com aquelas bandas de DNA junto ali com o gel. E, dependendo da posição, né? Do peso, né? Ele vai obter ali uma posição, tá? Que é o exame que é feito. Aqueles indivíduos que apresentarem uma banda, ou seja, alelo no gel, são considerados homozigotos para tal locus. Aqueles que apresentarem duas bandas, ou seja, alelos diferentes, são heterozigotos. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui. Nós temos aqui a árvore matriz e as árvores doadoras de pólen, tá? E aqui está a representação do locus A, a posição do locus A, nesse gel aqui com as suas determinadas bandas. E aqui eu tenho do locus B, também com as suas posições, nas suas bandas aqui, no gelzinho que é feito lá do exame, certo? Aí ele quer fazer o quê? Ele quer saber qual foi a doadora de pólen, né? Para a progene S2, né? Então, aqui eu tenho, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Essa primeira banda aqui, ó, se refere à árvore matriz, que é a mãe. Aí aqui tem S1, S2, S3, S4, que são os possíveis, né, progêneres ali. E tem os doadores de pólen. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação e vou ver qual banda se correlaciona com a mãe e com o possível pai. Por quê? O indivíduo sempre vai ser o quê? Metade proveniente da mãe e a outra metade proveniente do pai. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou justamente olhar e ver qual que correlaciona ali, pra eu ver qual que veio de origem paterna e origem materna e saber qual é o fruto daquela árvore, ok? Então, é só fazer essa análise. Então, vamos analisar aqui e descobrir. Essa primeira banda aqui, ó, todos estão de acordo com a mãe. Aí agora aqui, ó, essa segunda banda aqui, ó, do DP2, tem correspondência em S2. Porque justamente o que ele quer saber é a progêner do S2. Ele quer saber quem é o pai de S2. Então, eu vou olhar só para o S2, esquece o restante, tá? Então, aqui, ó, essa banda de S2 veio da mãe e essa outra banda aqui tem que vir do pai. Qual que tem correspondência aqui, ó? Eu tenho correspondência no DP2 e tenho correspondência no DP5. Então, eu já sei que o 1 e o 3 e o 4 não são doadores de pólen pra essa planta. Já posso excluir, tá? Só que agora eu fiquei em dúvida entre o DP2 e o DP5. É só olhar agora o alelo de baixo, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, a S2. Essa banda aqui não tem correspondência na mãe. Então, eu sei que essa banda vai ter correspondência onde? No pai. A de baixo tem correspondência na mãe. Então, vamos ver aqui, ó. A gente estava na dúvida do DP2 e no DP5, né? Então, é só você olhar, ó. Aqui. Ele vai ter correspondência em qual? No DP2. O DP5 não tem correspondência. Então, essa planta aqui vai ser a doadora de pólen, vai ser a letra A, DP2, ok? Olha o de cima, olha o de baixo, vê qual que tem a correspondência. Você sabe que metade tem que vir da mãe e a outra metade tem que vir do pai, tá? Aqui em cima, ele me deixou em dúvida entre duas. DP2 e DP5. Os outros eu já eliminei de cara. E o de baixo me indicou que era quem? DP2. Então, é só vir aqui e marcar a resposta, tá? Muito simples esse exercício. Parece, assim, difícil porque tem um enunciado muito grande, tem um desenho, depois tem uma figura 1, figura 2, tal. Esse monte de banda preta aqui que pode confundir o olho. Mas se tiver dúvida, você pode pegar uma reguinha, né? E colocar ali pra ver a altura. Ou com o próprio lápis mesmo, né? Porque na prova você não vai ter régua pra você usar. Então, você pega a caneta e faz assim, ó, uma linha pra facilitar você a saber qual banda que tá correspondendo, tá? E aí é só ver qual que é igual e marcar, certo? Não tem mistério nenhum. Então, a questão número 3, resposta, letra A. E a questão 4. A figura abaixo representa o resultado de um teste de paternidade. Esse teste baseia-se na identificação de marcadores genéticos, compartilhados ou não por pais, mães e filhos. Aí, considerando a figura, não é correto afirmar que. Então, ele quer aquilo que está errado, que não está de acordo com a figura, tá? Então, vamos analisar. Letra A. 1. É filho biológico do casal? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a coluna da mãe, aqui do pai e aqui dos filhos, certo? O número 1, ó, ele tem correspondência, essa banda no pai, essa banda de baixo também no pai, essa na mãe e essa na mãe. Então, metade das bandas vieram do pai e a outra metade vieram da mãe. Então, esse número 1 aqui é filho desse casal? Sim, tá? Então, a letra A tá correta, mas ele quer o quê? A errada, né? A letra B. 5. Não pode ser filho biológico desse casal? Então, vamos olhar. O 5 aqui. Essa banda tem correspondência no pai. A de baixo tem correspondência na mãe. Essa daqui no pai. Essa daqui no pai também. E a de baixo na mãe. Então, esse 5 também é filho biológico desse casal. E aqui tá dizendo que não, ó. Então, tá errado. A resposta vai ser essa letra B aqui, tá? A letra C. Ele diz que o 2 não é filho desse pai. E realmente não é. Se você comparar as bandas ali, não tem correspondência. O 3 é irmão biológico de 1? É, é irmão biológico, tá? Porque os dois vão ter correspondência no pai e na mãe. E o 4 e 1 são irmãos gêmeos monozigóticos? São. Porque o DNA dos dois são iguaizinhos. Gêmeos monozigóticos ou univiterinos são aqueles que possuem o DNA igualzinho um do outro, tá? É igual, igual. A única coisa que vai diferenciar nesses gêmeos é a digital, que vai ser diferente, e algumas células do olho da íris, tá? O resto do DNA é idêntico, igualzinho, tá? Então, a resposta da questão 4 é a letra B. E a questão 5, para encerrar. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, aqui na figura tem a bactéria, tá? Essa bactéria foi isolado o DNA dela. Depois, foi feito aqui, abriu-se a fita de DNA e foi feita ali a clonagem daquele DNA, daquele pedaço do DNA aqui. Aí, depois, foi feita a extração desse gene de interesse e fabricação de um novo gene incorporado ali naquela planta. Para que ela possa, dali em diante, ser o quê? Resistente a pragas, né? Então, eu estou falando de que tipo de procedimento biotecnológico? Eu estou falando de transgenia. Então, essa planta é uma planta transgênica, né? É igual é feito aqui, né? Com a soja. A soja, a maior parte da soja aqui do Brasil, assim também como o milho, ele é transgênico, porque ele foi mudado geneticamente para que possa ser resistente à praga. Então, as pragas não conseguem atacar esse milharal, essa plantação de soja, por quê? Tem algo ali na planta que repele essas pragas. Então, elas vão crescer e produzir sem ser afetada por essas pragas, né? E com isso, vai render mais dinheiro para o produtor, né? E uma produção maior, né? Desses elementos. E com isso, a planta vai ficar resguardada do ataque dessas pragas. Mas ela só aconteceu isso por quê? Porque foi mudada geneticamente. Porque senão, teria que fazer o quê? O uso de agrotóxicos e etc. Tá? Então, a resposta aqui dessa questão 5 é transgênica, letra E. É um assunto interessante que merece, sim, rever a aula, rever alguns conceitos, praticar mais, tá? Fazer resolução de exercícios desse assunto, por quê? Isso tem caído bastante na prova do Enem, tá? Então, de um tempo para cá, sempre tem uma questão falando sobre isso. Ou de animais, ou de plantas, ou de testes de paternidade. Então, tem que ficar esperto, ok? Até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.